Oxum, as margens do rio da Barra. Na fotografia em preto e branco, Oxum possui a pele preta. Está de costas, nua e em pé. As margens do rio da Barra na Bahia. Suas duas mãos estão estendidas para o alto. Seu cabelo segue representado por um emaranhado de pequenos buzes que se estendem até tocar as águas do rio. Ao fundo, um cenário tropical de mangue e coqueiros com céu e algumas nuvens.